Um certo dia um homem esteve aqui, Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, No falar a mais linda canção, Que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, Todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, Subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, O sol nascer em cada coração, Que compreendeu, Que além da vida que se tem, Existe uma outra vida além. E assim, Renascer, Morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou, Não passou e vai sempre existir, Dois nos lugares que pisou, E o caminho certo, Pra seguir. Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir